Mas ainda sobre o público, o Rick citou que vocês quebraram uma bolha geracional, né? Muitas pessoas de muitas idades acompanham vocês. Vocês percebem alguma diferença em como o público recebe vocês ou as mensagens políticas de diferentes gerações? Existe isso? Eu percebo. Eu percebo porque eu abri minha rede social, eu era super fechado, eu não gostava de ser visto. E aí um dia Luiz Thunderbird e Marcelo D2 falaram, olha, ou você abre a sua rede social e vai lutar a luta junto com a gente, ou você desiste, brother. Saca? Vai ficar aí com medinho do quê? E aí eu recebo muita mensagem de molecadas, caras mais velhos, caras que estão inclusive numa estrutura política de esquerda. Tenho amigos da esquerda ultra radical, que admiro bastante, porque que momento para estar na esquerda radical. E vejo muitos garotos vêm falar comigo, olha, eu tinha 15 anos quando eu vi vocês e eu fui buscar isso, 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 aquilo, outro e eu me radicalizei. E hoje eu faço cozinha solidária do MTST, hoje eu estou filiado a uma agremiação política que não necessariamente está para fazer campanha eleitoral, está para mexer com as bases. E eu sou muito orgulhoso disso. E mulheres, crianças, pretos, pretas, gays, não gays, brancos, eu recebo isso. E é uma das grandes forças motrizes para um cara de 50 anos achar que não está se repetindo. Que legal, que legal isso. E mudando de assunto completamente, eu queria falar um pouquinho sobre a turnê que vocês acabaram de voltar, vocês ficaram um mês, agosto inteiro na Europa, passaram por várias cidades. Me conta como foi isso, como é que foi a recepção do público, vocês foram lá com um álbum novo, mas também teve um show que foi comemoração de 20 anos de 0 e 1. Foram dois, né? Foram três, dois, três. Foi um e... Lisboa. Foi três, foi Lisboa, Dublin e Londres. Sim. Foram três shows. A gente ficou, foi menos que um mês, acho que foi, sei lá, 15 ou 16 dias e foram 11 shows. Então foi... Foi menor do que a de 2023, mas foi mais corrida. Foi bem assim, a gente praticamente não teve day off ali, né? Mas, pô, foi demais. A gente tem... Hoje em dia, acho que é diferente. A banda já tinha ido lá muitos anos atrás também e imagino que não devia ter tanto brasileiro. Hoje tem muito brasileiro que é imigrante lá e, pô, a gente tocou para muito brasileiro, assim, em alguns lugares menos. Por exemplo, Berlim tinha bastante alemão. Foi muito legal que eu vi uns caras em alemão falando, pô, legal o jeito como você toca, não sei o que lá, pô. E curiosos, que a gente canta em português, que é uma questão, assim, dentro da Europa. Eu acho que o alemão, ele tem mais olhos, né, para enxergar essas coisas. Mas, pô, em Londres também aquele show do New Cross foi muito louco. Tinha vários ingleses ali, né? Sim, sim. O inglês, ele é um cara que não... Não que ele seja um estadunidense, assim, que o estadunidense caga. Se você está cantando em espanhol, em francês, ele... Foda-se, ele não dá a mínima. Mas os ingleses têm um pouquinho disso, mas eles ainda são curiosos. E eu lembro que esse show do New Cross foi... Foi... A gente tocou um dia antes num lugar chamado Blackheart, no Camden Town. E eu lembro de tocar no New Cross, eu falei, ah, não vai ser tão legal. Vai estar o público majoritariamente inglês. E não... Foi animal, assim. Foi caloroso, calorento. Na parte sul de Londres, e essa é a curiosidade, a gente tocou em frente à Universidade de Greenwich. Que é onde o Mark Fisher dava aula. Bem do outro lado da rua. Que legal. E ainda sobre show, vocês também foram confirmados no Lollapalooza do ano que vem. Eu não sei há quanto tempo vocês sabem dessa informação, mas o público só veio saber, acho que foi na terça-feira. Eu fiquei sabendo ontem ontem. Nossa, que senhora. A gente sabia que estava sendo negociado, mas a gente não tinha certeza ainda, né? Jura? Sim. Então foi bem recente a notícia, né? A notícia, aham. Vocês também vão para o Rock in Rio agora. Como é que está a preparação? Vocês vão fazer o mesmo show no Rock in Rio? A gente não sabe ainda. No Rock in Rio a gente tem 30 minutos. A gente estava falando... Acabamos de falar sobre o setlist agora. O setlist, focar um pouquinho mais no Zero e Um, algumas músicas do disco novo e mais uns clássicos, porque a gente vai, para meia hora, para a gente dar umas 11 músicas, talvez 12, que é bastante já, né? É bastante coisa. É, e a gente vai, acho que, focar mais nos clássicos. O Lollapaloo, eu ainda não sei. No Rock in Rio a gente fecha o palco... Como chama o palco? Mariana Pequinha? Não lembro o nome do palco. O palco do... Supernova. Supernova. Que tem um monte de banda legal para caramba. Para mim, humildemente, o melhor palco do Rock in Rio. Sem sombra de dúvidas. É, da outra vez que a gente tocou, o Iron abriu para a gente. O Iron abriu. Dessa vez vai ser o Inkubus. Dessa vez vai ser o Inkubus. Está vendo? Legal. E o do Lollapaloo, a gente não sei quanto tempo que o setlist, horário. Não sei nem o dia que a gente vai tocar ainda. Não anunciaram o dia. É. Ainda não. Ainda não. Espero que seja no mesmo dia que o Fontaines DC. Entendeu essa banda? Entendeu? A banda inglesa, legal. Banda nova. Bacana. Eu quero ver o Planet Ramp com a Pitch no Rock in Rio. Então, vocês também querem assistir? Faço que estela. Faço que estela. Legal. Legal. Vocês vão para o Rock in Rio agora, tocar todos os dias e já vão dia 15. Não, a gente chega só para tocar. A gente chega para tocar. A gente toca um dia antes. A gente toca uns dois dias antes, a gente toca. A gente toca no domingo lá. Não lembro. Dia 15. Dia 15. Legal. E ainda sobre o festival, vocês podem contar um pouquinho de como que vocês veem a presença do hardcore, enfim, do nicho de vocês nesses festivais? Ah, eu acho demais, né? Assim, geralmente é muito difícil você ver uma banda de hardcore. Às vezes você vai ver um off-spring ali, um Green Day, talvez, um Bad Religion, mas assim, nacional é difícil os caras colocar ali. Não rola. Ah, para a gente, assim, o espaço que derem para a gente ocupar, a gente vai tranquilão. Eu queria ter visto o Turnstile no Lollapalooza há uns anos atrás. Achei que fosse ser bem interessante, mas acabei não indo, acabou não rolando de ir. Mas a gente foi no side show lá, né? A gente foi no Cine Joia, que foi animal. E, cara, eu já tenho fama de arrogante, então vamos nessa. Eu acho que o nosso nicho de cultura, o nosso nicho de música é o mais legal do planeta. Acho que a gente perde para o rap, talvez. A gente perde para o rap. Acho que a gente perde para o rap. Por quê? Pelo senso de comunidade, pela coisa de ter algo maior do que só a música, eles já entenderem. Porque o punk e o hip-hop, eu acho que eles andaram em paralelo a vida inteira. Tem cinquenta e tantos anos, cinquenta anos. Mas o punk é muito interessante porque é o mais debochado, é o mais questionador, é o que tem mais mau humor e é o que tem mais humor. É o que as pessoas podem achar que não, mas é o que tem mais molecada jovem, assim. Tem muita banda de molecada chegando e muito provavelmente eles vão viver o que eu vivi nos anos 90, assim. Vão estar sempre andando em paralelo ao mainstream, sabe? Uma ou outra vai conseguir chegar um pouco mais à frente e ir mais atrás, mas a nossa comunidade está ali. E eu acho demais. Por mim teria, nesses festivais grandes, um palco só de punk e hardcore. Se diz ali no Guardian que o punk e o hardcore está voltando. O punk e o hardcore está voltando há 40 anos, pessoal. Arranzaram. E sobre projetos futuros, tem algum lugar, algum festival, algum show que vocês ainda tenham a pretensão de tocar? Algum desejo? O Rodrigo falou esses tempos aí que ele estava querendo fazer um rolê no Japão e na Austrália, né? Fazendo, sei lá, Indonésia, as pá, né? Não, era Japão, Austrália, Singapura... Japão, Austrália, Singapura... É o lugar que tem brasileiro. É Singapura, eu não sei. Não. Porque em Singapura rola uma cena, né? Tipo, uma da galera. Tem cena de metal. Acho que o Crision já foi tocar algumas vezes. O Rato tocou em Singapura, o Rato tocou em Singapura. A gente está tentando. Eu sempre gosto de fazer primeiros shows num lugar. Esses dias a gente tocou no Gama, dentro do Distrito Federal. Foi a primeira vez em trinta e tantos anos. Eu me sinto ainda abrindo a picada, sabe? A gente tocou em Rio Branco esses tempos, né? Rio Branco, no Acre, Amsterdã, Varsóvia. Tocamos em Varsóvia. Foi engraçado. A gente tocou em Varsóvia. A gente tocou em Varsóvia, assim, no show. Galera, tipo, bem diferente. Era um bar gótico, assim. E eu acho que na Polônia entende-se bastante de gótico, né? Dá pra ver pela estrutura da cidade de Varsóvia. E aí, tinha isso, né? A gente de bermudinha, de tênis em meia e camiseta e as menininhas de preto. Mas, é, marradona. Foi divertido. Enfim, a banda do César já existe há muitos anos. Mais de trinta anos. Vocês conseguem falar se teve algum fator que foi muito importante pra longevidade da banda, especificamente? Ou algum fator que rolou ou que ainda rola? Aí é com o rapazinho aqui. Eu tô desde o primeiro... Eu acho que o fator genético faz diferença, porque você é um cara que não envelhece também. Não, eu envelheço. Eu tô envelhecido. Mas eu acho que é... Cara, eu amo muito o que eu faço. Eu gosto muito. Eu gosto muito de estar onde eu tô. Eu aprendi muito. Eu fiz, em paralelo, enquanto eu tava estruturando a banda, eu fiz universidade. Eu tive esse privilégio de fazer direito na Federal do Espírito Santo. E eu lembro que, em muitos momentos, eu aprendia muito mais estando numa cena de punk de hardcore, assim. Lendo zines e etc. Porque eu era um aluno ruim também. E eu era um bom vocalista, né? Mas, enfim, eu ainda gosto muito do que eu faço. Em algum momento, isso vai ter que acabar, porque... Acho que uma pessoa de 60 anos... Tocando numa banda de hardcore... Isso bem que tem, né? Tem um monte. Nossa, eu ia fazer o maior desrespeito agora com um monte de gente que eu amo, assim. Da cena de punk e hardcore do mundo. Os bad religions, os ratos... Tão suaves, né? Os de charge, etc, 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 etc. E como é que vocês veem a cena do hardcore, hoje em dia, comparada lá com os anos 90 ou com os anos 2000? Como é que vocês veem a presença do Dead Fish hoje, nesse cenário? Boa pergunta. Eu acho que eu tô tão envolvido que eu não consigo... Já os 50 anos, eu não consigo acompanhar... Deixa eu ver, uma banda nova. O... Assim, nova, você diz, tipo, sei lá, 5 anos? Aqueles moleques de Floripa. Ah, o Budang. Budang. Eu não consigo acompanhar os rolês aí. Eu acho até chato eu chegar lá com os 50 anos... Qual é, galera? Sabe? Eles têm o núcleo deles e a escola deles. Eles devem... Não sei se eles valorizam tanto o passado ou não, mas eles devem ter referências de passado. Mas... Eu gosto de ouvir, eu gosto de ver, eu gosto de ver surgindo. Eu não vou entrar no Mosh Pit e não vou entrar numa discussão com um cara de 20 e poucos anos, porque eu vou estar cagando uma regra, sabe? Eles têm que criar o caminho deles ou em cima do que a gente trilhou, ou fazendo absolutamente diferente do que a gente fez, sabe? É o momento deles, é o aqui e agora deles. E eu tenho o meu aqui e agora com o meu legado, sabe? Não posso cagar uma regra pro moleque que tá há um ano numa banda. Não faz sentido. Eu acho que hoje em dia, bem agora, no momento que a gente tá, eu acho que o punk tá mais voltando mais pro punk do que pro hardcore melódico também. Sim, né? O Lógico Melódico é uma coisa muito de velho... É, virou de 30 a mais. Cringe. Virou um negócio meio 30 a mais. Tem uma galera, tipo... Você vê galerinha, molecadinha nova ouvindo o nós que faz esse som. Mas não sei se eu vejo tanta banda bem nesse estilo novo, assim. É bem mais pro punk, punk hardcore, assim. E punk, trash também, desgraceira. O melódico eu não vejo tanta gente começando, assim, hoje. Banda nesse estilo. Mas vocês acham que pode ser um movimento que vem atuando novamente? Eu acho que ele já veio, já voltou. E acho que ele vai continuar essa onda, já. Às vezes é que nem onda. Vem, depois diminui, aí vem de novo. Vamos ver, né? Eu acho que o punk, o hardcore, o hip hop e N outros estilos pra um país de mídia dominada por famílias, máfias e corporações é sempre perigoso botar bandas, assim, muito em voga. E a gente sabe que alguns assuntos não vêm ao caso pra essa galera. Então, vai sempre andar em paralelo, vai estar sempre discutindo, vai estar sempre criando novas pautas, vai estar sempre estruturando novas pautas. mas não vai estar no mainstream. Galera, enquanto existir Igreja Universal do Reino de Deus, Família Marinho, Sirotsky no Sul, etc. E Globos e essas coisas, o punk nunca vai ser mainstream. E que bom! Mas eu acho que essas coisas, tipo, que nem se for o punk, o rap, coisas que têm uma raiz bem verdadeira, assim, não cai tão fácil, sabe? Eu acho que são coisas que duram. Pode não crescer e virar um agulho gigante, mas vai estar sempre ali. Total. E agora, pra finalizar... Você queria falar alguma coisa? Não. Só pra finalizar também aquela brincadeirinha brincadeirinha que a gente ia fazer sobre as músicas. A gente vai fazer uma música pra cada situação da vida. Então, pra fechar a conversa, uma brincadeira rápida, eu vou dar uma situação e eles colocam uma música que pode ser deles, pode ser, enfim, de terceiros, que combinam com aquele momento. Então, vocês podem falar individualmente, ou juntos, um artista, enfim. A primeira delas é Para Um Dia O Chuvoso, uma música para um dia chuvoso. Acho que, pra mim, pode ser alguma desse disco novo do Fontaine's DC aí. Starbuster, acho. Pô, preciso ouvir essa banda. Mano, é legal, cara, é legal. É, não é punk, não. Sim, sim, não, é tudo bem. Tem aquele revival mesmo dos anos 80 ali. Mano, é boa a banda. Eu ouviria todo o álbum novo do Nick Cave. Esse de 2024. E ela acabou de lançar um álbum. Para Um Dia Chuvoso é maravilhoso. Tem uma música que se chama Frogs, que é genial. Perfeito. Para momentos de raiva ou indignação? Pode falar. Eu já tenho a minha aqui. Pode falar, então, o que eu estou pensando. É o álbum inteiro do século sinistro do Ratos de Porão. Para esses momentos, assim. É um álbum rápido, que tem muitos, para mim, tem muitos hits. E mantém a indignação, ó, lá em cima. Para mim, pode ser alguma do Rage Against the Machine, né, velho? Porra. É, sei lá, Bulls on Parade. Nossa. Boa. Momentos de inspiração. Eu ouvi muito Gangue 90 enquanto fazia o álbum Labirinto da Memória. Eu acho genial. Descobri que o Matheus Mondini, da nada a nada, lançou umas coisas dele, deles em vinil. Eu aprendi da história do Gangue 90, eu sabia muito pouco. E... E a música Telefone, aquela estética New Wave deles dos anos 80, me inspirou de alguma forma, que eu não sei qual é. Não musicalmente, mas para algumas ideias. Para mim, pode ser alguma do Tommy Guerreiro, que, puta, é um cara que eu ouço muito, ele era do skate, né, do Debra, do Tony Hawk. A gente tocou com eles no... Eu tô ligado. Eu não fui nesse show. Você não foi, né? Fui. Eu fui em outro show, acho que foi um show. Memorial da América Latina. Eu fui num show no Ipiranga nesse dia. Teve um show de graça no Ipiranga, tipo, da cultura inglesa, e esse no mesmo dia. E eu conheci ele e falei... Hi, Tommy. How you doing? Para mim, seria uma do Tommy Guerreiro, do Soul Food Taqueria. Qualquer uma ali, esse disco é maravilhoso. Demais. Agora, uma para lembrar dos anos 90. Tô falando só sobre álbum, né? Você pode falar álbum, artista? Eu gosto de... Vai, lembrar dos anos 90, a gente já não estava mais falando tanto de Misfits nem de Ramones. Generator do Bad Religion. Ótimo. É. Então, eu vou botar uma... Vou botar uma do Fugazi aí. Pode ser... RPGator. Caralho, né? Essa é sinistra. Galera. Para Dias Calmos. Um momento tranquilo. Eu vou mandar uma do... Crumbin. Essa banda tem um nome horrível, né? Tipo, é K-H-R-U. É Crumbin. Agora, o nome da música. Puta, eu sempre me oponho o disco dos caras lá e ouço. Pode ser uma do... Ah, tem uma chama White Gloves. Vamos ver. Legal. Para Dias Calmos? Dias Calmos. Eu nunca tô calmo. Então, um dia mais tranquilo, assim, possível. Não, eu ganhei esses dias, de um amigo meu, um álbum da Clara Nunes. E a Clara Nunes tem uma história dentro da minha família, de agora. Eu e minha companheira. A mãe da minha companheira evangélica, que gostava de Clara Nunes. Isso nos anos 80 era algo possível. E eu sempre tive uma briga muito forte com meu pai, que eu via Lupicine Rodrigues, que eu via Jamelão, que eu via Fagner e Clara Nunes. E eu não gostava. E aí eu ganhei esse vinil e eu já me peguei ouvindo Clara Nunes dentro da minha casa e conversando eu, minha filha e minha companheira, assim, com uma calma que não me é comum. Legal. E por último, para entrar no clima antes de um show? O Marcão bota aqueles funk doidão, né? Eu curto, às vezes eu curto antes do show, eu curto cantar para aquecer a voz, assim. Eu curto o Bob Marley. Tipo, cantar uma Stop That Train. É que não é nem ele que canta, é o Peter Tosh que canta essa. The Willers. Stop That Train. The Willers. Eu gosto de ouvir alguma coisa mais pausado, mais cadenciado, assim. Já me peguei ouvindo algumas músicas do Paralamas e já me peguei ouvindo umas coisas de eletrônico, assim, tipo, a Instruzendei não, bota. Não é assim que se fala em alemão, mas tá em português. Pra meio que entrar no clima. Da hora, pessoal. Agradeço demais a entrevista. A gente ficou aí quase 50 minutos falando. Foi ótimo. Agradeço demais a entrevista. 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 Legenda por Sônia Ruberti